Bom dia, bom dia, vamos chegando Hoje a nossa live com o Gonçalo, Gonçalo Ortiz, nosso paraguaio, cara Que satisfação Vamos conectando, pessoal Neste domingo frio Vamos lá, vamos lá, conectando, pessoal Vamos lá, pessoal, vamos conectando, vamos chegando Vamos lá, pessoal Conceição, mais uma vez, seja bem-vinda Vamos lá, pessoal, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando Mais uma live hoje com um professor de piano Um paraguaio que veio aqui para o Brasil estudar no Unicamp Guarda mais alguns instantes O Instagram está convidando as pessoas Vamos chegando, vamos chegando Conceição quer entrar no Duo? Vamos ver Vocês são Nesta mão Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Vamos conectando pessoal, vamos conectando, vamos chegando Vamos lá pessoal do Instagram, vamos conectando, tá difícil hoje conectar, cadê a turma? Ô pessoal, no frio é pra ficar em casa Vamos lá, Luciana, Lu, nossa radialista Seja bem-vinda Lu, tudo bem? Estamos aguardando aqui uma live que vai ter com o professor de piano Lauri, nossa próxima entrevistada semana que vem Daniel, sejam bem-vindos, vamos chegando pessoal Sejam todos bem-vindos Tá escutando a musiquinha aqui, ó? Fale pra mim, tá bom? Tá escutando, tá me escutando? Vamos lá, Lauri Escutando, eu cantando Cantando, eu falando, a música tocando Vamos aguardar, nós estamos esperando aqui entrar a turma Nosso convidado Estamos aguardando o nosso convidado Convidado de hoje, o Gonçalo Ortiz Pianista Vamos aguardar Uma mensagem, né? Show! Fica aí, pessoal Mandar mensagem aqui e vamos ver Natasha Furtado! Seu professor vai dar entrevista agora, ó, Natasha Sai daí não, vamos lá, vamos lá Como conectando, pessoal? Cadê nossa entrevistada de hoje? Ô Lu, as próximas, eu sei que tem que fazer aqui Se vai zerar, ó, seu Bom dia, né? Vou falar boa noite Pra quem não sabe, a Luciana, ela... Ela é radialista ali da Rádio de Valinhos Só um momento Nossa entrevistada tá chegando, tá chegando Fala, Tom! Cara, bem assíduo nas nossas redes aqui Tudo bem? Vamos lá, hoje vai ter uma entrevista com o professor Gonçalo Nossa, professor de piano Pra quem não conhece, quem tem vontade de tocar o pianinho Aí toca um pianão Vamos aguardar, vamos aguardar Gonçalo chegar Vamos conectando, pessoal Vamos convidando as pessoas Nós estamos na terceira sonora de Happy Gold Jerry Simpen Chegou o nosso convidado de hoje Vamos chamar aqui Convidando aqui Nosso convidado de hoje Gonçalo Uau Uau, nós estamos invertidos aqui, meu amigo É, não sei como faço pra... Vamos conectando, pessoal Hoje é o entrevistado do Gonçalo Ortiz Que já está na live aqui com a gente Ajustando Senão vou ter que virar a minha também aqui, ó É Pois é Será que dá se eu virar? Vamos ver Não 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 Não, faz o que você fez Você virou? É Calma Qual? Vamos aí Faz o que você fez aí pra virar a câmera Não É Sei lá Tá, mantém assim O que você fez Tá, porque, tipo, não fica Nossa É Agora eu acho que ficou Todo mundo tem que virar o seu mar aí hoje Hoje o entrevista acontece Tá Sejam bem-vindos, Gonçalão Gonçalão, meu querido Parceiro aí Muito obrigado Gente Pessoal, sejam bem-vindos Vamos conectando aí Pouca a pouco a turma vai chegando Nós estamos com um problema técnico Por isso que estamos Vai ter que virar o seu celular Pra poder ver nós dois aí, ó Na mesma disposição Gonçalão, deixa eu ligar aqui a música Como é que ele tá, meu querido? Tá tudo jóia? Tudo tranquilo Tudo tranquilo Como é que foi essa loucura, Sud? Saí lá do Paraguai e vim aqui pro Brasil? É, já faz tempo que Que É, que Pera lá Que até esqueci Que teve mudança, sabe? Faz já mais de 10 anos, né? Tava Tava na hora de acostumar Eu vou pro Brasil pra quê? Qual foi? Você pensou assim De Por exemplo De oportunidade de estudo? O que que era Que você resolveu mudar pra cá? Eu Eu vim pra Eu vim pra estudar música Assim, no meu Eu sou do Paraguai Então no meu país Não tinha Assim, tava começando o curso de música lá Então eu decidi Procurar fora Fora do país Assim, não tava com muita vontade De ser cobaia de um programa Que tava começando a ser montado lá Então 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 Aí eu Comecei a procurar E eu fiz um Eu entrei numa 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 seleção Pra Pro combênio Entre Paraguai e Brasil E acabei E acabei vindo pra Pra Campinas Pra fazer a graduação Aí eu vim aqui Fiz a graduação Já Já fiquei, né? Fiz o mestrado E agora Agora tô atrás do doutorado Mas Mas É Eu vim Eu vim Basicamente pra Pra me Assim Pra Pra me formar E pra Pra Como falamos por aí Pra me profissionalizar, né? Na área Então Perfeito E aí você tinha alguma indicação? Como é que foi? Alguma pessoa Já estava fazendo esse projeto? Você viu? Você viu na internet Colocou Me meter no cara E mandou ver Então Eu escolhi Eu escolhi Umas Três cidades Que Sei lá Que são As cidades que todo mundo Conhece fora, né? Então eu escolhi São Paulo Escolhi Rio Escolhi Eu acho que Porto Alegre Alguma coisa Eu nem sabia que Campinas existia Na época Eu vim pra cá Assim Eu Eu Daí saiu o Unicamp Eu vi Eu prestei Eu Eu entrei Mas É Até então Então assim Eu Não conhecia Unicamp Não sabia Não sabia De nada Assim Saiu A faculdade Que Que o convênio Onde o convênio Me Me deu A Vagos E eu vi pra ela Então Foi isso E você Você tinha estruturado Já sua vida Pra cá Ou não se Ficou Na loucura Estava querendo fazer O que você Queria fazer fora É A A A princípio A ideia Era fazer Era fazer o curso E voltar Né Por exemplo Fazer o curso E voltar E trabalhar lá É Mas Assim Eu acabei Dilatando um pouquinho Entre o Entre a graduação E o mestrado Por exemplo E aí Deu a necessidade De eu Assim De eu Começar a trabalhar Aqui E Assim Eu percebi Entre muitas Coisas Que Que pra trabalhar Por conta Aqui É Muito melhor Então Então Eu Fiquei aqui Assim O É o plano Mediano A curto Mediano prazo Não é Não é Voltar Não é Sair daqui Então Eu acho que Tudo tá Tudo tá sendo Encaminhado Na verdade Pra ficar Então Ah Que legal Seja bem Cara Você é muito Você é uma pessoa Muito querida Aqui Para as pessoas Que te conhecem Todo mundo É impossível Não É Não reconhecer Esse carisma Que você tem Moçalo É muito importante Isso Cara Aqui com a gente Faz um Um bom tempo Eu deveria saber A data exata Que você chegou aqui É É É A gente tá aqui Com mais de oito anos Talvez Assim Eu tenho Eu tenho Os Os O É Na escola Calma 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 Que eu vou Eu vou Eu 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 acho Que eu tenho Aqui Os documentos Que Que comprovam Isso Tipo Os primeiros E-mails Sabe Aquela coisa Toda Que a gente Depois Você dá Um Aí Porque essa Nossa live É curtinha Né Eu sempre Converco Com as pessoas Eu sempre falo O seguinte É A vida de músico Todo mundo acha Que é mil maravilhas E ninguém imagina Que os músicos Também passam por Algumas dificuldades Qual foi a maior Dificuldade que você Teve como músico Que falou assim Eu vou desistir Que tá difícil Você consegue lembrar De um momento Não precisa ser exatamente Um momento Um momento Que você não Queira falar Mas um momento Que você consiga Compartilar com a gente Compartilhar com a gente E falar Como é que foi Que você conseguiu vencer Esse desafio Que você tem Teve Sim Assim Rapidamente Eu mandei o currículo Pra você 15 de fevereiro De 2014 Mandei o meu currículo 14 Isso Então Assim Eu acho Que o momento De Digamos assim De mais Se dá pra chamar De angústia Acho que não Seria mentira É Assim No final No final Da graduação Sabe É que Assim A gente Começa a estudar Com um certo Com uma certa Expectativa E A gente vê Que o maior Que Assim Pra Pra Ser acadêmico Você Precisa continuar Você precisa fazer Mestrado Doutorado Assim A graduação É só um meio termo Sabe Na maioria Assim Na grande maioria Dos casos Na música Eu acho que em todos E Pra Assim Pra Pra trabalhar Por Por conta Basicamente Você não Aprende Na faculdade O que você Precisa Pra trabalhar Por conta Sabe Por exemplo Pra trabalhar Tocando Pra você Assim A faculdade Não te ensina A tocar De fato Assim Quer dizer De repente Pode Pode aprimorar Algumas coisas Algumas coisas Mas não Mas não Te ensina A tocar Né Assim Você Você já Tem que entrar Sabendo E De fato Você não Precisa Na faculdade Pra você Tocar Né Assim Ninguém falou Que não precisa Estudar Mas tem Muito lugar Onde você Pode aprender A tocar E tocar Bem E Até com Professores Um pouco Assim Com Uma mentalidade Um pouquinho Mais ampla Onde você Vai Adquirir Os Recursos Que você precisa Pra tocar Assim Pra trabalhar Com isso A famosa Experiência Né Gustavo Oi A famosa Experiência Exatamente Exatamente Tocar com Outros Tocar com Gente Que toca Mais Né Basicamente Tocar Bastante Né Assim Quanto mais Você se expõe No público Eu tava lendo Faz pouco tempo A biografia De um compositor Que eu Gosto E ele Foi Ele foi Ele foi Regente De uma De uma Companhia De De um Grupo De ópera Do principal Da cidade Aos 20 Anos E Assim A A A biografia Ressalta Que Que o contato Que nada Que nada Assim Que nada Acelera tanto A maturidade De um músico Quanto Ser forçado A Apresentar Sabe A você A você Ter contato Com o público Então Sei lá Por esse Por esse lado Oi Acho que Opa Caiu Novamente Voltou 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 Tá Mas 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 é isso Não Legal Gonçalo Como é que tá Assim Estamos um pouco Provisados Aqui a questão Da inclinação Do celular Você acha que Você consegue Dar uma Uma demonstração De alguma coisa Aí no piano Pode ser uma coisa Mais clássica Porque assim As coisas mais clássicas Eu sei que exigir Tudo um estudo E nem sempre Estamos prontos Para esse tipo De desafio Toca Uma música Super complexa Não O que você Está estudando No momento Porque o tempo todo Nós estamos Estudando Nem que seja Uma Estudando Estudo Redundante Mas O que você Está estudando No momento Você consegue Demonstrar Para nós Através Da câmera Do jeito que está Será que Tem como Eu não sei Se vai dar Para ver Eu acho Que não Não consigo Mexer muito Mas estou Com o piano Aqui Assim Eu estou Eu estou Agora Estudando Para gravar Algumas peças Para Para a seleção Das seleções Do doutorado E Assim As que eu estou Tocando mais São duas São duas peças Que eu já Tocava bastante De antes Que Assim O pessoal Da escola Que Frequentava Um pouco A escola Já me ouviu Tocar muitas Vezes Aquela Aquela sonata De Beethoven Sol maior Tipo Então Depois O improviso De Chopin Que eu tinha Tocado Numa Numa Das apresentações Da escola Inclusive Alguma vez Tipo É E agora A peça Que eu estou Aprendendo Agora É um Prelude Fuga De um Compositor Brasileiro Que se chama Edinho Krieger Ele também É famoso Por composições Para Acho que tem Coisa Para violão Tem muita Coisa Inclusive Para violão Que é Um pedacinho Desse aqui Que bonito É muito bonito É muito bonito Assim Assim Essas Essas São as Três Peças Estou Estudando Agora Assim Estou Estudando Coisa Coisa Dos alunos Também Que essa Questão Online Agora Uma das Coisas Boas Para Mim Pelo menos Que trouxe A modalidade Online É que Eu consigo Acompanhar Melhor Alô 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 Então Assim De tocar Repertório Dos alunos Por exemplo Sabe Porque Eu escrevo Por exemplo Os arranjos Os arranjos De muitas Das peças Arranjos De música Pop Porque É o que Assim É o que Os alunos Querem tocar E Eu vou Eu vou Sempre naquela Naquela Ideia básica De que Não dá pra Tocar O que você Não Que você Não escuta Assim É que nem Comida Assim Tipo Não dá Pra você Não dá pra você Cozinhar O que você Nunca comeu Sabe Então É Então Assim Por exemplo Sei lá Estou Trabalhando Algumas peças De Uma Música De 21 Pilots Que está Tocando A Valentina Uma Das Nossas Filhas Isso Já É Mais Pop Onde tem Um baixo Mais elaborado É Que legal Enfim Ela toca Sem errar O que é isso É Straight South É o nome Da música É Assim Ela Assim A gente Eu até Eu até Peguei uns Arranjos Meio Cabeludos Mas ela Está Resolvendo Muito bem Sei lá Estrela Esse ritmo Esse ritmo Da esquerda Está sendo Muito Muito fácil Mas ela Está Resolvendo Bem Com a Letícia Eu estou Trabalhando Primeiro Eu fiz Aquela Famosa Versão Aquela Variação Do Cano De Patio Bel Sabe Que é Memories É Mas é Mas é que é Memories Aquele do Marlon Fai Ah sim Lembra Muito Não É assim É O espelho Sei lá É plágio Do Cano Sabe Quer dizer Assim É uma Cópia Não é mais plágio Porque é de domínio público Mas Ela fez Primeiro isso Depois eu fiz O arranjo De lover Da Taylor Swift Tipo É uma Balada Seis por oito Meio famosinha Também dela E Agora A gente A gente Ela Ela apresentou Uma Cantora Argentina Que é uma Que fazia Esses seriados Da Disney Que todo mundo Conhece Menos Menos eu Menos a gente Sabe Provavelmente E Assim Eu acabei de escrever Um arranjo Para ela também Eu Ando escrevendo Muito arranjo Para os alunos Porque Assim Tem A gente conhece O que o aluno Pode fazer E muitas vezes Na internet As escritas Não são muito Muito boazinhas Sabe Nem com a mão Nem com a leitura Sabe Ô Gonçalo Pelo que eu estou Tocando várias coisas Então essa é uma das perguntas Acredito Igual eu estava conversando Contigo Que é uma das coisas Que as pessoas As pessoas querem Sempre saber Com o piano Você consegue Tocar todos os estilos Consegue sim Consegue sim Mas é engraçado Porque assim Para nós Música É óbvio Que dá para tocar Todos os estilos Mas no piano Em especial Existe um certo Um certo Distanciamento Entre a pessoa O piano Fazendo o piano É apenas Música Clássica Por que que existe isso Gonçalo Porque tem uma época Também Que era Até pianolatria Uma coisa assim Que chamava Que todo mundo Tinha que ter o piano Dentro de casa Ah sim Sim E Será que é um pouco Por conta disso O que você acha Qual que é Esse distanciamento Que as pessoas Têm do piano Achando que o piano É um instrumento De luxo Por exemplo Vamos falar de valor Pô Piano é caro É caro Mas você pega aí Uma flauta Transversal Você pode encontrar Uma flauta Transversal Mais cara Que o piano Um violão Um violão Guitarra Arpa Tem tantos instrumentos Mas o piano Em específico As pessoas acreditam Que não dá para tocar Todos os estilos Que é uma coisa que É Então O piano É visto como Um instrumento Como um instrumento Primeiro De um certo status E Que tem Relação com um certo Repertório E só com esse Repertório Então Não É Assim A partir disso É normal É natural Uma pessoa Achar que Só dá para tocar Música erudita Ou música Que tem piano Que é uma outra Uma outra ressalva Que os alunos Sempre fazem Sabe É Por que não tocar Um Sei lá Um Michael Jackson Ou Uma música Tipo Sei lá Uma coisa Levando ao extremo Uma coisa de U2 De Pantera Sabe Que não tem nem piano Nem teclado Na formação Sabe Mas É Que Dá para fazer Dá para fazer Qualquer coisa É que depende muito Também do arranjo Que é outro problema Sabe Os arranjos Para Para piano Assim Para piano Só Costumam ser Meio simples Sabe Então tipo Fazer uma linha de baixo Que é muito repetitiva Por exemplo E não lembra a música Sabe Não lembra a música Por exemplo Fazer um arranjo Que Que pareça Uma Assim A versão original De uma música Que foi Feita para uma banda Sabe E um cantor E você vai tocar Todas as partes Com duas mãos Sabe Geralmente Geralmente Demanda um pouquinho De De esforço E de De habilidade Tanto na leitura Quanto Técnica De quem está tocando Sei lá Uma linha de baixo Por exemplo Sabe Por exemplo Uma coisa do tipo Sabe Isso é Michael Jackson Por exemplo Mas assim Você tem que ficar Com a esquerda Movimentar No tempo todo Que também Não é uma Também não é muito fácil Então Mais O grande É que você faz A redução Dos instrumentos Por exemplo Tem uma banda Que está tocando baixo Tocando um violão E você começa a resumir Tudo no piano Legal O nosso assunto O nosso grande ápice Da nossa conversa Hoje É uma pergunta Também que é muito frequente Que é assim Piano Versus teclado Qual que é a diferença De um com o outro Você acha que é possível Tocar as mesmas coisas Um tecladista Toca as mesmas coisas Que o pianista E o pianista Toca as mesmas coisas Que o tecladista Ou são coisas diferentes Técnicas diferentes O que você fala sobre isso Eu 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 Sinceramente Acho que Não Assim Dá pra tocar Dá pra tocar As duas coisas Nas duas coisas Sabe Assim Dá pra tocar o repertório De piano No teclado Dá Assim Dependendo do Piano Que você tiver Se tiver um piano digital Dá pra fazer muita coisa Que também é feita no teclado É É Se fala que a formação Sei lá Aquela coisa de sempre Você estuda Estuda piano E depois o teclado Vai ser fácil Então Eu Isso Isso não faz muito sentido Porque a pessoa Perde muito tempo Com o repertório Que talvez Não Com o que talvez Não se identifique Sabe Então É Assim É bom Ter o preparo técnico Mas dentro do repertório Que a pessoa Quer tocar Sei lá Você não precisa Tocar super bem Em escala Com as duas mãos Se não é isso Que você quer fazer Sabe Se você não Não vai usar isso No seu repertório O tempo todo Então Sei lá Por exemplo Você É É Pra Pra Algumas coisas Depende muito Do que Do que a pessoa Quer fazer Mas Não é Não é O caminho Sabe É É É bom É bom É bom a pessoa A pessoa Receber Uma formação No que Ela quer tocar Assim No estilo Que ela gosta No que ela quer tocar Então Eu posso Sei lá Eu posso ensinar Deve ter Muita É Esconjelou De novo Bom Imagina assim Eu quero fazer A aula de piano Com o teclado Eu consigo Começar Consegue Consegue Tranquilamente Consegue Tranquilamente Assim É Sim Sim Consegue Consegue E aí Eu gosto De tocar Calcinha Presa É aquelas Vanda lá Dá pra tocar Também no piano Não Assim É É que Tem coisa Que fica Não Dá pra tocar Também Sim Se você tiver Um digital Dá pra tocar Se você tiver Um piano acústico Também dá pra tocar É que tem a questão Do timbre Sei lá Se você quer tocar Por exemplo Você precisa Louco pra tocar Jam Sabe Você Mas você tem Um piano acústico É Aí seria Sei lá Será Interessante Você ter Um Por exemplo Sei lá Tipo Sei lá Sei lá Sei lá Tipo Por exemplo Você quer tocar Jam Sabe Que é isso aqui Tá bem baixinho Sabe Tá Vou Vou aumentar Um pouquinho Agora Dá pra ouvir Opa Legal Então Tipo isso Sabe A pessoa Tá louca Pra tocar Isso Então Você tem Que ter O contato Com o timbre Quero dizer Assim Agora Pra ser Tecladista Você tem Que ser Muito Amplo Pra ser Pra ser pianista Você tem Que ter Também Contato Com Assim Com Outro Tipo De Timbre De Instrumentos Enfim Eu acho Que Não O que eu vejo O que eu vejo Assim O que eu vejo Muito Essa galera Que quer tocar Teclado Que vem Mais da Região Do Nordeste Eu não tô Falando É que é onde Mais procuram As pessoas Procuram A parte De teclado O que eu percebo Uma vez Uma pessoa Chegou Falou Assim Eu quero Aprender A tocar Teclado E Eu não sei Ligar o teclado Eu não sei Mexer O teclado Parecia Ser uma pessoa Bem humilde E eu lembro Esse dia Como se fosse hoje Eu falei Poxa Eu vou te ajudar Ligar o teclado Você quer trazer Aqui pra mim Eu tento Te ajudar Me diz Se possível Cara Ele chegou Com um teclado De 15 mil reais Um teclado Que tinha botão Pra dar com pau E na real O que ele queria saber Não era a técnica Não era como Ligar Ele queria saber Como operar Então tem técnicas Programadas Que tem a bateria O baixo Você faz uma coisa O teclado E o teclado Faz tudo Sim Então A parte inicial Que ele tem que saber É como Proceder montando Os acordes As notas Tendo o acorde Que no caso Poderia procurar As suas aulas E a partir daí A parte técnica Do teclado Não tem como Você saber de todas É Mas eu acho Que questões básicas De como operar O teclado Por exemplo Eu Eu acho que Isso faz parte Assim Eu estou falando Como 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 alguém Que Que pelo menos Se sente Aberto O suficiente Pra Muitas coisas Eu acho que o professor Tem que estar preparado Também pra ajudar Nessas questões básicas Sabe Porque Se 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 O que o aluno Quer fazer É mexer com o teclado Numa abordagem De De Arranjador Sabe Com Com os ritmos Programados Sabe Com Só com a direita Que faça a melodia A gente Tem que Assim Tem que ter Como Como ajudar Sabe Porque É o que o aluno Quer fazer É o estilo Que quer tocar Entendeu Eu Quer dizer O básico Ele difere Muito Dependendo Do estilo Que o aluno Quer tocar Entendeu As vezes Tem a ver Com operar O instrumento Sabe As vezes Tem a ver Com Com Como mudar De um timbre Pra outro As vezes Tem a ver Com uma questão Diretamente técnica Que Mas Assim Eu acho Eu acho Interessante Uma vez Que Que eu ofereci Da aula De piano E de teclado Por exemplo Dar uma formação Uma formação De teclado Que seja bem ampla Ensinar A usar Protocolo MIDI Ensinar A usar Tédio A usar Led A usar Tipo Os timbres De piano De piano Elétrico Sabe Usar Efeitos Básicos Enfim Eu Assim Faz Faz parte Assim Não é só Não é só Piano Piano E teclado Com relação A instrumento Sabe A relação É diferente Não é só O instrumento Que é diferente Entendi Entendi Legal Essa live Ela vai ficar Gravada A 21h40 Já estamos Finalizando A nossa live Essa live Ela vai ficar Gravada Aqui Vamos colocar Aqui no Istars Só que Vão ter Esse problema Técnico De ter Que ver Com o Torcicolo Vão ter Que torcer O Torcicolo Para Ter Live Mas a live Fica gravada Vamos colocar No nosso feed Na semana Que vem Nós vamos ter A Lauri A Lauri Lima Que é Nossa professora De técnica vocal Falando um pouquinho Sobre A pessoa Que nasce Sem dom Se ela pode Cantar É Na real Um título Meio agressivo Mas é Uma pergunta Que as pessoas Me fazem O tempo Todo E nós vamos Falar sobre Isso daí A Lauri Lima Você conhece Ela também Sim conheço É aquela Questão Só para Fazer um comentário Aquela questão Do dom É um debate Interminável Mas eu acho Que a resposta É para ser É para ser Sim, é O dom É uma coisa Que tem que eliminar Esse negócio Assim, eu Do ponto de vista O dom É um cara Que Sei lá Se o cara Tiver um instrumento Que nunca Viu ninguém Tocando Ele pegar E sair Tocando De prima Eu falo Que é o dom Mas por exemplo Nós que Temos tanto Por exemplo O serviço Conservatório Está triste Que eu ituando Aquela bagaça Falar Estou super grato Mas pô Estudei para caramba Para falar Que eu tenho Dom As pessoas falam Nossa, você tem Um dom Imagina Que dom Estudei para caramba Até Para mim O negócio tem tudo Mas é cruel É cruel Até com Com a pessoa Que tem vontade De fazer Sabe Porque Quando você Quando você Fala Que só Quem tem Dom Que chega Lá A pessoa Eu acho Que quem Quer chegar E não Sente Que tem Um dom Se sente Automaticamente Desmotivada Sabe Positivo Exatamente É isso Que acontece Por isso Que essa É a maior Pergunta Que as pessoas Me fazem É de uma Imensa Cruelidade Com a pessoa Que tem Vontade De fazer Sabe De falar De dom Eu acho Você consegue Dar mais uma canja Para finalizar Nossa live Foi tranquilo Tranquilinha Nossa live Tá Não Nossa live Estou batendo A visualização De mais ou menos 500 pessoas Agora tem Poucas pessoas As pessoas Transcondidas Do frio Mas Geralmente Tem 500 Visualizações Ela vai ficar Gravada E Essas palavras Que você está Dizendo Às vezes Pode ser Palavras Corriqueiras Do dia a dia Que você não imagina O tanto que está Ajudando várias Pessoas Você consegue Dar mais alguma Coisa? Não sei Eu acho Que mais Mais com Espera Só Só Não sei Na verdade Eu acho Que é mais É mais Você está Tocando Lá Para o Metrado Pode ser Se você Sentir A vontade Aquele Comecinho Do prelúdio Pode ser Legal Manda Só Vou aumentar Um pouquinho Isso Por favor É Tocando É Tocando Tocando Já estou começando a rama Bravo Eu lembro que uma vez chegou A pessoa abriu o diálogo E aí ela falou assim Danilo Eu acho que deixaram o som ligado Lá na outra sala Falei, por quê? Não, está ficando o vaso de piano Não, não é som gravado não É o vivo mesmo Nossa, a pessoa está tocando Tão perfeita, sim, é verdade E aí eu bati na sua porta e demonstrei Não me lembro quem é Nós cheguei e batei na sua porta E você estava tocando A pessoa ficou maravilhada Moçalo, eu agradeço demais De coração Essa entrevista que você Esse tempinho que você guardou Para conversar com a gente Eu falo sempre que você tem um lugar especial Aqui no nosso coração Falar uma coisa bem íntima mesmo Você é muito querido Faz muito tempo 2014 que você falou 2014, sim Fevereiro de 2014 É tudo uma história Eu acho que minha barba ainda não era nem branca É até para ser mais branca Estamos trabalhando aí E estamos aí Hoje em dia você está trabalhando com a gente Estão trabalhando em outras escolas E você desenvolveu assim O tempo Ele foi te mostrando Foi lhe mostrando Como a melhor maneira de dar aula Ele foi desenvolvendo a sua metodologia Hoje em dia você cresceu Obviamente que você cresceu Além da parte pedagógica Você aprendeu Às vezes até a musicalidade Que você tem hoje em dia Tudo vem para somar Eu costumo falar desse jeito Quer deixar algum recado aí Para as pessoas que querem aprender Tocar É Que Que a gente está A gente está aí É só 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 entrar em contato Com a escola Tem que ter dom Para tocar Tem que ter dom Não Tem que ter vontade Tem que ter É assim É assim E tem que Tem que Tem que gostar Tem que gostar Quando você gosta Você aprende Você aprende rápido O que você gosta Tem que ter instrumento De verdade É de preferência Por enquanto Assim Agora mesmo Do jeito que estão As coisas Precisa ter Precisa ter O mais básico Que tiver Tiver um teclado De 22 teclas Já dá Para começar Assim Já resolve Já 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 Assim Muita coisa Dá para fazer No tecladinho Pequeno Então É É isso Assim Eu já falei Muitas vezes Mas Mais uma vez Acho que agora Um pouco mais Publicamente Eu agradeço A oportunidade O espaço Que você mereu De trabalhar De trabalhar Na escola E De fato Foi tempo De muito aprendizado Foi tempo De grande aprendizado Assim Tanto 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 Como pianista Quanto Quanto Como Professor Sabe Eu Assim De Eu Eu Estou aprendendo Assim Muitas das coisas Que 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 É Importante A presença de todo mundo Né Gofalo Todo mundo Tem o seu lugar Certo A hora Certa As coisas Vão se encaixando Igual Um Um Joguinho Uma peça Que encaixa Na outra Mas É isso Aí Cara Estamos Juntos Misturados Teus Dentes E Tudo Que Você Precisar Da Gente Pode Entrar Pode Pode Chamar No telefone Particular As pessoas Que quiserem Estudar Com o professor Gonçalo Pode Ser De qualquer Canto Do País Entre Contato Com a Gente Nós Estamos Desenvolvendo Uma Técnica De Trabalhar Com As Aulas Online Essas Aulas Online As pessoas Confundem Deixando Que São Aulas Gravadas Negativas São Aulas Da Mesma Qualidade Que Tem Uma Aula Presencial Apenas É Online Mas É Ao Vivo Individual Também Então É isso aí Gonçalo Muito Obrigado Eu que Agradeço E Nos Encontramos Por aí E Algum Espaço Online Por Enquanto Por Enquanto Um abraço Um abraço Cara Tchau Tchau